Olá meus amores, hoje... ...de-meis, hoje... ...de-meis, hoje... ...de-meis, hoje eu venho a fazer o futebol de ribeiro... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Onde será que ela vai arravar pra cima da sua? E eu matei um pouquinho da minha vida. Vou abrir a janela. Eu vou fechar a janela, tá? Como é que seja gentil, eu fecho a janela. Eu tô descendo e eu morri. Ela vai ver a TV. Tá chorando, é que dó. Faz a dança aí, meu garoto. Você é isso, meu irmão. Ah, eu tô com raiva, seu. Agora, deixe o like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Tchau, tchau.